Eu Quis Amar Eu Quis Amar Eu Quis Amar Eu Quis Amar Mas O Amor Só Vem Segredo O Muro Podia Matar O Seu Coração Água de Bebê 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 Perdão, a minha casa me vem Alô, bebê Abre todas as portas do meu coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Água de bebê Abre todas as portas do meu coração 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 Eu sempre tive uma certeza Eu sou do meu coração 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 Eu sou do meu coração